Eu sei que entramos aí quem tá comigo Tá passando quanto o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei que entramos aí quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é a virtude dos fracos Eu não sou daqueles que cospe no prato Tô na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Tu lembra dos menor galé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção o castelo da fé Tô vendo o invejoso voltando de ré É assim que é Tchau 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 Tchau